Antes de mais nada deixar seu likes, inscreva-se no canal, vamos aos seguintes fatos. Segundo informações recebidas, o tiroteio ocorrido durante a madrugada em Madureira teria sido uma tentativa de invasão de criminosos do Complexo da Serrinha contra os morros do Cajueiro e da Congonha. De acordo com denúncia que recebemos, cerca de 50 homens teriam feito parte do bonde invasor que reuniu os traficantes Coelhão, Morte, Chiureque, 50, entre outros frentes das localidades da Patolinha, São José e Fazenda Bandidos da Primavera e... Para, Pedro também teriam participado. O ataque, no entanto, foi mal-sucedido. Eles chegaram a entrar mas não ficaram, deixando Lacoste revoltado pelo ataque mal-sucedido. Segundo informações, o dono da Serrinha ou Lacoste quer fechar o cinturão em Madureira colocando TCP.